Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para a nossa próxima videoaula de GIMP. Isso mesmo. Nessa próxima videoaula, eu estarei continuando os recursos que a gente já utilizou nas videoaulas anteriores. Só que essa videoaula será um pouquinho diferente. Os recursos que eu estarei utilizando é a ferramenta de pincel, de borrar, combinações de cores. E na ferramenta de pincel, eu estarei escolhendo esse terceiro círculo, com uma suavização em volta dele. O que eu estarei fazendo? Eu estarei desenhando várias paisagens. Essas paisagens que eu for desenhando, todo o processo dela, eu estarei acelerando o tempo do desenho. Ou seja, vocês verão uma velocidade rápida, mas vocês observarão todo o processo que eu vou fazendo para conseguir fazer aquele desenho. E que eu já ensinei na aula anterior. Então, essa videoaula é um pouquinho diferente. É de observação. Então, você vai estar observando vários tipos de paisagem. E vai percebendo que com o GIMP, você pode desenhar qualquer tipo de paisagem. Só que dependendo do desenho que você for fazer, até qualquer pintor. Já conversei com pintores que fazem pintura em tela. E ele falou que dependendo do desenho que ele for fazer, pode levar 4 horas para fazer aquele desenho. Ou pode ser um desenho que leve 1 hora, dependendo. Ou 30 minutos. Se for um desenho mais complexo, então leva mais tempo. Então, estarei acelerando e fazendo vários tipos de paisagens. Então, estarei acelerando e fazendo vários tipos de paisagem. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto